Arte Marcial Manekuã Raiklaran Corca, coopera com a autoridade local no segurança, Rodihahu Halotrenamento Iasuku Maulau, posto administrativo Maubici, município Guainaru. Coordenador Arte Marcial Corca, Iasuku Maulau, Bendito de Arrauso Martins, informa. Membros Corca e Iasuku Maulau, Maubici, se cumpre o regulamento universitário no CRAM estabelecionar. O Brasile Manekuã, Iasuku Maulau, Domingos Mendonça, o responsável Corka, não membros tomam que a atualidade cria problema onde cumprem os regulamentos de NB-IHA. Domingos Mendonça, o responsável Corka, não membros tomam que a atualidade cria problema e o responsável Corka, não membros tomam que a atualidade cria problema.